Esse jogo que você sabe, festivos, jogos e amigos e final de ano. O que a federação pode fazer para esses ex-atletas? Olha, realmente é uma situação difícil. O que a gente tem hoje na federação, através do comitê médico da federação, é, por exemplo, qualquer ex-atleta que tiver, que necessita de médico, por alguma contusão, por algum problema físico, a gente tem lá o doutor Moisés, do comitê médico, a Dolifesp, para fazer o atendimento de forma gratuita.